Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez nós estamos aqui em um épico episódio de Deathmatch E dessa vez é um Deathmatch super diferente, porque é um Deathmatch de dinossauros mutantes É uma loucura galera, olha o tamanho desse Uta, olha o tamanho dele, ele é do tamanho do espino, olha isso, ele tá tacando aqui o ar, tá até voando galera E também vocês conseguem escutar daqui a pouquinho até um Hippo gritando e um monte de coisa muito sinistra galera Sério, vocês vão achar muita coisa diferente, eu tô aqui com alguns amigos, tem um espinão aqui já me seguindo, beleza E lá longe tá aquele Utaaptor gigante, vamos dar uma passeada por aqui, vamos ver se a gente consegue encontrar até outros dinossauros para eu mostrar pra vocês Outros dinossauros sinistros, caraca, olha aquele grupo de T-Rex lá, olha, vocês tão ouvindo? Aquele Edmontossauro ali tá com o som de Hippo Tá muito esquisito isso, e é um Edmonton, não é um Shant, porque aqui tem Edmonton também Vamos entrar dentro da floresta, vamos ver se a gente consegue dar de cara aí com algum dinossauro mutante sinistro Mas bora lá Ó, nossa, vocês ouviram? Caraca Muito sinistro, vamos seguir aqui reto na floresta Vamos tentar pegar ele ali então Ele tá pra ele Nossa, ele fugiu da gente mesmo galera Boa medo Beleza, a gente deu toda a volta aqui na floresta e nada O cara com certeza desapareceu Vamos voltar aqui então pra galera, lá ainda tá aquele Utaaptor Vamos seguir reto aqui Lá, agora sim a gente vai enfrentar Já que eu tô com o Spino aqui do meu lado A gente vai conseguir aí dar dano em geral Vamos atacar, deixa eu ver Ali ó, aquele Acro lá Vamos gritar pra eles Vamos gritar pra eles então Lá, aquele Jiguin ali ó Aquele Jiguin é bem de boas Eita, deu uma travadinha Ali ele ó Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Vem então, vem Quase, quase peguei Aí ó Ui, o Spino já foi pra cima Vem então, vem Volta aqui, vem aqui Não vai fugir Eita, Mogi Nossa Mogi sem querer aqui, meu amigo Vem aqui Vou te pegar ainda, volta aqui Olha o T-Rex chegando Opa Eita, tô mortando aqui, meu amigo Toma, consegui morder Nossa, tô mordendo Não, não, não Caraca Olha o giro, olha o giro Opa Vem então, vem Nossa, tô pegando a gente Vem, vem então Vem aqui, vem aqui Não vai fugir Vai fugir, toma Aqui ó Toma, mordi Ok Pera aí Vem pra cá, vem pra cá O que é isso? Tem um acro aqui atrás Eu achei que era o... Toma, mordi de novo Volta aqui, volta aqui Nossa, não tô conseguindo acertar ninguém Aí ó, vem Tom, vem Vem de frente Nossa Toma, mordi Aí, mordi de novo Aí, mordi de novo Vem então Vem, vem, vem Vem, vem Toma Só girar aqui E girar aqui de novo Toma acro Toma Não Mas a gente conseguiu aí resistir Caraca, sério Uma luta entre 2 gigas E um acro, né Que tava ajudando Vou pegar aqui, deixa eu ver O que a gente tem aqui é o tarbo E um velo alfa Eu não sei muito bem que esse velo alfa Parece que ele apenas dá um pouco mais de dano Que um velo comum Mas vamos pegar outros aqui Tem o tarbo também Que eu posso pegar aqui pra vocês Que é o tarbo Que parece que tá com o skin Do T-Rex do Jurassic Park Até Vamos pegar esse aqui, ó Nosso tarbo agora Deixa eu ver Lá, ó Lá que tá rolando o fight Vamos lá pra cima junto com a galera Tem um rex ali? É um rex aquilo? Ah não Eu acho que é um Alberto Vamos salvar, vamos salvar Toma Mordi e quebrei Não, caraca Não, 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 não Não, não, não Nossa Nossa, não Toma, mordi Vamos eliminar esse aqui pelo menos Aí, ó Eliminamos ele ali Tá tranquilo então Vamos pegar agora então o Giga Pra se equiparar a eles Vamos lá Deixa eu ver Giguinha, giguinha aqui, ó Escolher uma cor bonitinha do Giga Essa aqui mesmo Bonitão Vamos lá Aqui, ó Vem, 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 vem Toma Vem tu, vem tu, vem tu Tá correndo, já era 2 Giga atrás da gente Não, 2 Giga atrás da gente Perde a morde, 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 morde Aí, tô mordendo, tô mordendo Colei, colei nesse aqui já era Colei nesse aqui Colei nesse aqui Colei Ah Não Vira, vira, vira Ai, caraca, velho Como que o outro sobreviveu? Eu devo ter dado sem zoeira Acho que umas 15 mordidas nele Vamos pegar aqui então o herbívoro Temos, deixa eu ver Temos o galho O paki O taco O puerta Aí podia ter Caraca Que isso Elder Que é, no caso, o antigo, né Deve ser mais forte, eu acho Olha aqui, ó Que isso, o bracho Ó, um dinossauro meio que novo aqui Bonitão ainda Cheio das cores Opa Ah, ele não ataca Deixa eu ver Vou gritar com ele Ó Ele tem o som do hipo Caraca Que que é isso Ele não ataca também, né Infelizmente É, ele não ataca, ó Ah, não Ele dá a cabeçada só Mas pisão ele não dá Ali, ó Toma Vou dar no meio dele Toma Quebrei a perna, não Olha o tamanho desse outro Olha o tamanho desse gui Caraca Ele tá me perseguindo Ah, então vem Então vem Olha ali Caraca Olha o tamanho do Uta aqui, ó Gigantão, ó Caraca Ô louco ali, ó Vem, vem tu Vem tu Toma No meio dele Não quebrou a perna Nossa Não, não, não Vou correr Eu já tô com dois sangramentos Nem adianta eu fazer muita coisa Ah, quebrou a perna ali, ó Tchau pra ti Tchau pra ti Caraca, tá muito vermelho Lembrando que a gente tá no modo Antigo do The Eisley Aqui pra vocês Consegui colocar aqui Nossa senhora Coitado do nosso Nosso bichinho faleceu já Vamos pegar aqui o Camarasauro Vamos ver o que a gente pode escolher do Camara Não, acho que o Camara Não sei se ele ataca aqui Vamos ver quem é que a gente pode pegar Vamos ver Vamos pegar o Maia Quebrador de perna Maia quebrador de perna então Foi Haha Vai ficar aí deitado Pera aí, vamos ver Ele tá se recuperando Toma Opa Ele quebrou a perna Aí tô com a perna quebrada Vamos fugir Haha Tchau pra ti Ele deu o respawn Beleza Vou passar aqui no meio desse aqui, ó Quebrar a perna dele Se liga Toma Quebrei Nossa Eu derrotei Eu derrotei o Maia Que isso Aqui, ó Não Acertou Toma Quebrei Nossa senhora Passou que nem uma rajada Ele nos eliminou Ok Vou pegar aqui então Deixa eu ver Quem que a gente pode pegar Alberto não Carne não Cerato talvez Acho que não, né A gente pegou o Espino Não pegamos o T-Rex, né Vamos pegar um T-Rex Vamos pegar esse T-Rex Verdão Opa Nascemos aqui No meio da galera Opa Nascemos aqui Ah Vem aqui Tu, ó Vem tu aqui, ó Mesmo Tu mesmo Toma Mordi ele Caraca No meio do Redemoinho Um já era Aí, ó Dois já era Nossa Já era também Porque não tinha como, né A gente tá enfrentando Três gigas Diz que um giga Ficou atrás de nós Nos mordendo toda hora Mas a gente eliminou dois aí Ah, mal deu pra nascer direito Então vamos pegar de novo aqui, ó Ele e vamos pra cima dos caras Aqui tem uma Vem aqui tu Vai fugir? Ah, vai fugir, giga? Vem Até o Espino foi atrás dele agora Vamos lá Eu espinão aqui, ó Eu espinão roxo Eu tô ouvindo alguma coisa atrás da gente Nossa, é giga Aí Aí Não pegou Volta aqui Não Nossa, não Ah, não Não dá nem pra usar alt nisso Nossa Não Nossa senhora Vem Caraca Três gigas de novo É batalha com três gigas Opa Aí Quase Ah, vem Toma Quase acertei Toma Ah Caraca Aí, ó Consegui quebrar a perna do um Aí, ó Já era? Será? Toma Um já era Ok Aquele ali e aquele ali ainda tem Vem, então Vem, vem, vem Vão fugir Quebram minha perna E fazem isso comigo Aí, ó Deixa passar Deixa passar Aí Pegou? Não pegou Não 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 Ah Não deu pra me virar Infelizmente Vamos pegar o puerto aqui Mas se bem que o puerto deve ser muito difícil derrubá-lo aqui Então Vamos pegar ele, galera É ele que a gente quer É ele Bora Caraca, olha isso Agora eu quero ver Me enfrenta aqui Vem aqui Me enfrente Vem Vem, enfrenta Tô de puerto agora Ó, o mundo tá vindo na minha direção Vou dar um pisão e eliminar todo mundo Vem Vem pra cima 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 Toma Toma Peguei Ha ha Que que é o próximo Que que é o próximo Que que é o próximo Toma Não? Foi? Toma Rabada 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 Toma essa Toma E ali tão eles Ó, ainda Vou ter que recuperar um pouquinho da minha estamina Vamos lá Vamos recuperar aqui, né Enquanto isso Tá me mordendo? Vou te chutar Vou te chutar Ó, o chute Tá recuperando ali de boa Enquanto isso Vamos deixar ele nos mordendo Não tem o que fazer A gente não tem muito que 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 reagir Ó, o Hex Me protegendo Enquanto isso Obrigado, Hex Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Toma Nossa Ha ha Deu no meio do Hex Coitado Peraí, vou dar um girão aqui Sai 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 Toma Não pegou? Não Nossa, difícil, galera É difícil Olha quanto carnívoro aqui no meio de nós Vamos lá, vamos lá Vamos se ajudar Vamos se ajudar Vamos se ajudar Fica aí do lado Vamos se ajudar Vamos se ajudar Ó, e o outro aí também Vamos lá, vamos lá Aí, ó Agora quero ver Quero ver agora se meter com a gente Toma Chutão Rabada, rabada Aí, ó Que? Não pegou Como? Vai dar o meio dele Toma Nossa, quase pegou Quase Quase Quase, quase, quase Vamos lá Não podemos desistir, ó Aqui tem um shunt Ha ha Eliminado Vai Vamos sair pisoteando tudo Quase 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 Pegou meu chute nele Quase Passou perto Passou perto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ameaçar Ameaça Caraca A gente tá indo bem até, galera Tamo indo bem Ali, ó Tem um Ali, ó Aí, ó Ah, ué Vim Toma, então Só vim aqui no meu Quase Peraí, peraí, peraí Toma Não pegou Não pegou Peraí Aí, quase pegou Vem, então Vem Ó, rabado Ó, rabado Ó, rabado Caraca Vem logo Eu não consigo acertar eles Eles tem que vir na minha perna Aí, ó Quase Quase Ah, é difícil acertar, velho É difícil Toma Pegou? Pegou? Não pegou Caraca A nossa vitamina também é muito pequena Eu vou pegar outra aqui Eu vou dar respawn Vamos lá Vamos pegar agora Vamos eliminar eles Vamos pegar, então, o T-Rex Eles estavam se achando muito pra cima da gente Agora vamos lá no meio Vamos eliminar todos esses giga aí Bora Deixa eu ver quem é quem ali pra gente pegar Aquele ali, ó Aquele ali mesmo É você mesmo Tá indo na minha direção aqui, ó Toma Ai, 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 ai Vem, então Vem Vem Ai, quase peguei Ai, quase peguei Nossa, mordi Quebrou a perna Já era, já era Ai, boa Ataquei em dupla Junto com Junto com Oh, o T-Rex chegou aqui Que isso Nossa, o T-Rex me acertou, velho Que isso Vem, então Aí, ó Outro giga ali Nossa, que isso Tá frenético Tá frenético agora Enquanto eu rompo ele Tá defundo aqui Aí ele tá lutando Contra vários gigas Ai Quebrei Quebrei a perna dele Será? Não, não consegui O cara é 4 gigas Nossa Pelo menos tem 3 T-Rex, né Toma Já era Já era, meu amigo Já era, meu amigo Já era, meu amigo Já era esse aqui também, ó Já era, mano Aí, ó Mais um Será que a gente vai 3? Vai 3? Vai 3? Vai 3? Não Ah, ele tá se dando melhor Aí, ó Ah, galera Mas quase que a gente conseguiu Quase Quase Bom, a gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe um like, comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Aí a gente vai ficando por aqui Então não se esqueça de me seguir também Nas redes sociais Instagram e Facebook E também Deixar aí O seu likezão E se inscrever no canal E ativar o sininho Até mais e tchau